Nesta sexta, Bino se apaixona por uma linda pianista. Um caminhoneiro que gosta de música clássica. Eu gosto que é bonito, como você. Mas ele descobriu que ela tem um grave problema de saúde e muito pouco tempo de vida. Só não quero que você se machuque nessa história. Vai deixar eu sempre cuidar. E esse romântico caminhoneiro vai lutar com todas as forças para tentar salvar o seu novo amor. Tem que ter um jeito, tem que ter uma solução, não é possível. Eu vou lutar até o fim. Nesta sexta, depois do Globo Repórter, carga pesada.